Ele vai vencer, só que não no anime. Publicado entre 1998 e 2004 pela Shonen Jump, Shaman King é uma criação de Hiroyuki Takei, e disso saíram muitos spin-offs, inclusive um que vai ser lançado agora dia 17 de abril. Mas pra tristeza dos fãs, esse é um vídeo só sobre o anime, feito pelo estúdio Zeebek entre 2001 e 2002. Você deve ter percebido que a conta não bate, o anime acabou em 2002 e o mangá em 2004, e é por esse exato motivo que o anime é bem diferente do mangá. Então nem me vem com ah, mas no mangá isso, no mangá aquilo, o vídeo é sobre o anime. As duas coisas são tão diferentes que esse tipo de comparação pra mim nem faz sentido. Eu quero analisar o anime pelo que ele me ofereceu e que já foi ótimo por si só, e não aquele terror que ficavam me colocando. Mas ok, aviso os dados, vamos a Shaman King. O autor queria criar uma história usando um tema que ele nunca tinha visto ninguém usar, a ideia de que muitas culturas têm as suas próprias variações de shamanismo. Essa palavra significa aquele que enxerga no escuro, porque geralmente é associada a pessoas com funções religiosas de conectar o nosso ao outro mundo, seja o espiritual ou a própria natureza. É aqui que entra a parte de cada cultura interpretar o shaman de um jeito diferente, como a série vai fazer questão de mostrar. A gente acompanha o Yoha Sakura, um aprendiz de shaman de uma família extremamente importante nesse mundo, mas ele só quer levar a vida de boa, escutando as músicas dele e olhando pro nada. O primeiro poder shamanico mostrado na série é simplesmente a habilidade de ver espíritos, coisa que até o colega de classe dele, o Manta, consegue fazer. Os dois primeiros episódios, na verdade, são do ponto de vista dele. Um menino normal observando esse menino claramente chapado, bastante curioso, que passa a noite no cemitério conversando com fantasmas. E esse vai ser o meu primeiro ponto a comentar. Shaman King é guiado pelos personagens. Não seria tão errado se eu dissesse que Shaman King não tem uma história. Lembrando de novo que eu tô falando só sobre o anime, pra, né, não tomar pedrada à toa. Basicamente, o anime segue o que os personagens em si estão fazendo em relação ao grande torneio que ela tem. Não existe um começo, um desenvolvimento e um fim. Esse universo simplesmente tá lá, e a gente é jogado dentro dele a partir dos personagens, pra ver como eles reagem a tudo isso. O Shaman King do título se refere ao vencedor das Shaman Fights. É aquele que poderia se tornar parceiro do grande espírito, uma entidade que é praticamente Deus. Dessa forma, o Shaman seria o guia do nosso mundo pra um futuro bonito, utópico, em que ele poderia transformar as visões e sonhos dele em realidade. E aí, como eu disse, a gente é guiado pelos personagens envolvidos nessa tal Shaman Fight. O primeiro é o Yoh mesmo. Ele quer se tornar o Shaman King pra criar um mundo de paz, onde ele possa realmente viver de boa. A Ana, a noiva dele, não participa das lutas em si, porque justamente quer ser a esposa do Shaman Fodão. E por isso, não dá descanso no treino dele. O primeiro adversário do Yoh, na verdade, não é nem um Shaman. Ele é o líder de uma gangue juvenil. O Ryu é o clichê de um malvadão de bom coração, e acaba treinando pra se tornar um Shaman depois de ser tocado pelo estilo de vida único do Yoh. E aí, o sonho dele como Shaman King seria criar um mundo acolhedor pra pessoas que, de uma forma ou outra, precisam disso. Já o segundo adversário quer poder. O rei é o clichê do antagonista Ed, que eventualmente vai passar por uma mudança de caráter que leva à mudança do sonho dele. E aí, tem o Horohoro, que quer recriar os campos naturais pros espíritos da natureza, tipo o que acompanha ele, e que sofrem com o avanço da civilização. E claro, o Haoh, o real vilão da série, que quer criar o mundo só pra Shaman e se livrar dos humanos normais. Essa é meio que a galera principal. Ao longo do tempo vai entrando mais gente, saindo gente, eles vão mudando e coisas do tipo. E a questão é justamente essa. Eu sei que o anime não é grande coisa. Ele não tem uma história super envolvente, não tem um background super desenvolvido. Ele não é nada especial. Mas é por isso que eu gostei tanto de Shaman King. E não foi nem um pouco difícil de fazer isso. Ele realmente te envolve sem precisar de nenhum fator extremamente único. O ponto mais forte disso tudo, realmente são os personagens. Eles têm objetivos muito claros e personalidades das mais variadas. Se alguma coisa acontece, você sabe quem vai ser e quem vai fazer a piada. Nos momentos sérios, você sabe quem vai lutar por quem. O feeling geral da série é bem gostoso de acompanhar, na maior parte do tempo. O que talvez seja o ponto fraco da série. A enrolação absurda, especialmente da metade pro final. Em 64 episódios, o único objetivo é participar do torneio e se tornar um Shaman King. E eles não fazem isso. Ok, fazem, mas fazem mal. A série acaba sendo sobre toda essa jornada, mas é jornada demais. E o que causa isso e enfraquece um pouco a história é o sistema de poderes dela. Acaba valendo o que for necessário pra mover o plot da maneira mais conveniente pra aquele episódio. Mas é daí que vem o grande valor que eu tirei do anime de Shaman King. Nem toda história precisa ser uma mega experiência engrandecedora. Às vezes é bom ter algo só pra assistir e se divertir. Meio que um momento pra desligar o cérebro. Não no sentido de aceitar qualquer porcaria, mas pra se distrair e dar umas risadas. Tá tudo bem ter esses momentos pra gente se desligar da vida foda e estressante toda hora. Dentre um milhão desses animes genéricos, Shaman King é uma ótima série disso. Ele não te engana. Claro, eu poderia facilmente exagerar aqui entrando no misticismo dos xamãs, das mitologias. De uma porrada de coisa que permeia a série, mas não é a série em si. Claro, é a base pra esse universo, mas não é o que realmente importa nele. Nem tudo precisa ter uma mensagem foda. Essa é a mensagem foda que eu tirei do anime de Shaman King. Sejam mais como o Iô e apreciem as coisas simples pela simplicidade do que elas são. Então sim, vamos olhar pro que o anime oferece sem querer cobrar demais dele. Como eu comentei, a série começa com o Manta conhecendo o Iô e descobrindo sobre o mundo dos xamãs e espíritos. O Iô se mudou pra Tóquio em busca de um parceiro forte. Porque o respeito de um xamã vem da força dos espíritos que acompanham ele. E olha, não poderia ter conhecido ninguém melhor. O Amidamaru é um samurai que morreu há mais de 600 anos. E era conhecido como o demônio que matou centenas de pessoas. O que é mais ou menos verdade. Ele realmente fez isso. Mas foi pra proteger o amigo que ele mesmo teria que matar a pedido do Shogun. É muito bonita essa relação de amizade entre os dois. E é justamente o que fez o Amidamaru se apegar ao Iô quando ele viu como ele se sacrificaria pelo Manta e por ele próprio que mal tinha conhecido. Nessa primeira parte da série, o poder xamânico é o Hyoui Gatai. A incorporação do espírito. Dividiu o corpo com o xamã pra que ele possa usar as habilidades que tem como se fossem dele próprio. E aí surge o Ren, capaz de usar esse poder em 100%. Já que duas almas em um mesmo corpo tem conflito de interesses. E por isso ele julga que os espíritos devem ser usados só como ferramentas. Coisa que obviamente vai deixar o Iô bem incomodado. O problema é que o Iô sofre pra caramba pra atingir esse tal 100% só com o poder da amizade. E aí logo em seguida a gente vê que é tudo bullshit. Cada episódio da semana vem um xamã diferente usando uma técnica diferente e dane-se o Hyoui Gatai. E tem também o começo do treino do Hyoui como xamã. Sofrendo nas mãos da Ana igual o Iô e encontrando Tokagero. Um espírito que assim como ele fica tocado com o poder que o Iô tem de enxergar a vida de um jeito tão simples. O que marca a transição pro arco principal da série é uma tribo de xamãs nativo-americana. Falando que a hora deles chegou. A hora de cumprir o destino da maneira que o grande espírito espera que eles façam. Essa tribo é a representação mais clássica do que a gente conhece como xamã na cultura popular. Então não é surpresa nenhuma ver que eles organizam a xamã fight. Cada sacerdote fica responsável por testar e observar os participantes. O Iô por exemplo teve que desenvolver o Oversoul pra provar pro Silver que ele era capaz de participar. E essa nova habilidade envolve incorporar a alma do espírito em um objeto. Que por algum motivo é mais poderoso que o Hiô e Gatai mais uma vez jogado no lixo. Só que todo o sofrimento dele em desenvolver essa técnica é simplesmente dado automaticamente pra todos os outros xamãs. Quando eu comentei que o poder de Xamã King funciona como o episódio precisa que funcione. Era isso que eu queria dizer. Foi difícil entender e desenvolver o Oversoul porque o episódio precisava que o Iô evoluísse. Aí depois passa-se algo simples que qualquer um consegue. O mesmo se repete quando a gente conhece o doutor Johann Faust VIII. Um necromante que usa o esqueleto da própria mulher como objeto do Oversoul. O sonho dele como Xamã King é reviver a amada Elisa. E pra isso ele pega o Manta como meio de desestabilizar o Iô e vencer a luta. Ou seja, ele precisa de um novo poder. Até porque a próxima luta seria contra o Hei com basicamente o mesmo combate lá do começo. O uso prático e ferramental do poderzinho contra a visão ideológica de ser amigo dos espíritos. Mas dessa vez pelo menos teve um bem maior. E isso acaba tocando o Hei, levando o final desse mini arco a ser sobre a redenção dele contra a família. E aí vem a segunda metade da série. A maldita viagem pra América do Norte. A Xamã Fight de verdade vai acontecer na cidade daquela tribo nativo-americana. Mas chega lá, faz parte do teste dos Xamãs. E do teste da minha paciência. Meu Deus do céu, redefina o filler. Porque eu sei que o anime tecnicamente nunca seguiu o mangá, então não seria filler. Mas que enrolaçãozinha desgraçada, viu? De novo, os episódios não são todos necessariamente ruins ou vazios. O problema é a quantidade. É o típico episódio de um oponente aparecer e eles terem que lutar por qualquer que seja o motivo. E depois segue com as preliminares do torneio que são mais times pra enfrentar. São muitos novos personagens apresentados. Alguns mais interessantes do que outros. E várias historinhas que fazem até o vilão sair do personagem e quebrar a quarta parede. Perguntando se realmente é hora de ficar pegando sidequest. O Lyserg é provavelmente o único personagem novo que tem algo relevante pra ser comentado. Ele é um xamã da Inglaterra. E por isso incorpora todos os estereótipos ingleses que dá pra imaginar. É mais uma vez a série mostrando o quão simples e direta ela é. Não tem rodeio, não tem firula, não precisa ficar pensando demais. E essencialmente o objetivo dele não é nem ser o Shaman King. Ele quer encontrar companheiros fortes pra vingar a morte dos pais dele, causada pelo Rao. E ele encontra esses companheiros. Os X-Laws. O grupo de justiceiros que acha que os fins justificam os meios. E por isso não importam o que eles façam pra caçar o Rao. Quando eles aparecem o clima realmente muda. Fora eles serem os xamãs do cristianismo. Mas eles usam anjos robóticos, evangelion, simbolismos. É agora que o qualquer coisa começa com a maluquice. Né? Mesmo com potencial pra isso. Em momento nenhum é importante a temática dos espíritos deles. É só mais um detalhe de plano de fundo que não dita a série em si. Mas antes de ir pro Rao, eu quero dar o devido destaque pra Ana. Ela é um personagem tão incrível que é a mascote da polícia de Aomori no Japão. Ela tem esse jeito Tsundere dela, sendo meio cruel com o Iô. Mas dá pra notar muito como esses dois se gostam. E aí realmente tenho que dar o braço a torcer. Porque a relação deles no mangá é um bilhão de vezes melhor e faz diferença. Mas de toda forma no anime também dá pra ver a dedicação dela em tornar o Iô o melhor xamã do mundo. A princípio, ela mesmo passava isso como se fosse só interesse. No fundo, ela quer realizar o sonho dele de criar um mundo de paz. Ela aceita o Iô como ele é e todo o esforço é pra motivar ele a ser uma pessoa cada vez melhor. Mas de volta pro Rao, o grande desgraçado da série. Mais ou menos. Quando a gente descobre as motivações dele, chega a dar pena do cara. Ele é um espírito essencialmente imortal. Que renasce cada vez pra tentar de novo se tornar o Xamã King. E obteu o poder divino pra criar a sociedade xamânica livre de humanos. Mas aí é que tá. Ele é um vilão que não é mal. Tanto que um dos grandes pontos da série desde o começo é que pessoas ruins não enxergam espíritos. Ele quer limpar o mundo das pessoas que julgam os xamãs como esquisitos. Por terem esse contato com uma parte do mundo que é rejeitada. A solução dele é extrema, por isso ele é o vilão. Mas dá pra entender de onde vem essa motivação. E tudo bem, ele realmente menospreza quem se opõe a ele. Chama de pequenos por não compartilharem a visão de mundo dele. Mas aí a única amiga que ele tem é literalmente a menor pessoa da série e que mal tem poder. Mas ele chama ela de grande várias vezes. Porque justamente é a única pessoa a olhar pra ele de igual pra igual. Sem ter medo do que ele é. O mundo com mais xamãs é pra talvez ter mais pessoas como ele. Porque no fundo, mega spoiler. O fato dele ser irmão gêmeo do Yoh fez a reencarnação se dividir ao meio. E aí dessa forma o Yoh tem exatamente o que ele não tem e sente falta. Que é a presença de pessoas iguais a ele ao redor dele. E aí vem o tal final da série que tanto me botavam medo. Chegando a falar que o anime não tem final. Mas não. Ninguém se torna o Shaman King com o poder pra mudar o mundo. Porque esse poder já está dentro de todos nós. É quase literal eles falarem pra parar de contar com a fé. Pra parar de acreditar que um grande espírito vai te dar as coisas que você espera. Não, é você quem tem que correr atrás e fazer acontecer. Todos os personagens botavam tanta fé nessa parte mística. Confiavam tanto que teria um significado muito maior ser o Shaman King. E no final não. Ninguém pegou ele. Ninguém precisou dele. E o que a gente vê nesse final é cada personagem fazendo justamente isso. Nenhum deles depende de um criador que pode ou não entregar as coisas que eles querem pra ser feliz. E aí vem a grande mensagem da série e desse vídeo. Será mesmo que Tulo precisa ter simbolismos e uma mensagem maior pra ter valor? Será que aproveitar a simplicidade das coisas como elas são já não é bom o suficiente? Expectativas grandes demais e comparações desnecessárias podem estragar a sua experiência. E aí vem a grande mensagem da série.